Gretchen Desde 2018, a artista de 63 anos realiza procedimentos estéticos relacionados à harmonização facial. Recentemente, a cantora e dançarina manifestou-se na internet sobre as críticas que recebe sobre a sua aparência. Vi várias pessoas postando minhas fotos e escrevendo. Se você não quer ficar com o rosto da Gretchen, me procure. Gente, isso já está antigo, feio. Já está sem graça falar isso. O meu rosto mudou, mudou sim. Ficou diferente do que eu era, graças a Deus, porque não era legal do jeito que era. E eu gosto muito do jeito que está agora. Uma mandíbula legal, a boca legal, os dentes maravilhosos. A gente tem sempre que estar melhorando. Se a gente não faz pela gente, quem vai fazer? Desabafou ela na época. GK Conhecida por intervenções estéticas bem intensas, Jéssica Cayenne, a GK, fez no início deste ano o caminho contrário a muitos famosos e reverteu a harmonização facial. Em novembro de 2022, em um dos retoques do procedimento, a influenciadora mostrou os resultados e recebeu críticas pela grande mudança na aparência, devido ao maxilar bem marcado e bobo a compreendimento. Zac Efron O ator Zac Efron causou espanto na internet recentemente. O motivo? Sua aparência. O ator, conhecido por protagonizar a franquia High School Musical, nega que fez harmonização e afirma que a mudança se deve a um acidente doméstico que causou uma fratura na mandíbula e revelou que precisou de uma cirurgia de emergência e um longo período de recuperação. Sheila Carvalho Durante uma entrevista ao Fantástico, os componentes do grupo El-Chan, no qual Sheila Carvalho fazia parte, falou sobre a emoção dessa nova turnê e contaram o que fazem agora, anos depois. Mas foi o rosto da dançarina que agora também é empresária que chamou a atenção dos internautas. Muitos compararam a aparência da artista com a de outra famosa, bastante criticada pelos procedimentos estéticos. Gretchen Vale a gente, Sheila Carvalho tá igual a Gretchen. O que rolou aqui? Queixo não fã. Sheila Carvalho era tão linda, tanto que já foi eleita várias vezes a mulher mais sexy. Esses procedimentos faciais deformam demais o rosto e deixam todas com a mesma cara de cera. Opinou mais um. Achei que só eu tinha achado a Sheila Carvalho, parecida com a Gretchen, no programa do Fantástico. Mas acabo de ver que não, que exagero. Lamentou outra. Caterine Bascoi O nome de Caterine foi parar nos assuntos mais comentados da internet, após a modelo mostrar o rosto harmonizado. A influência que já namorou o ex-BBB, Gui Napolitano, realizou o procedimento estético queridinho de muitas celebridades. Em um vídeo postado em seu Instagram, a modelo recebeu uma chuva de críticas de seguidores. Se estragou com essa harmonização, disse uma. Nota zero para nova harmonização facial, falou outra. Nossa, você era tão linda. Analisou uma terceira. Algumas pessoas pensam que estamos atacando você. Na verdade, estamos apenas lembrando que você é abençoado com a beleza natural que muitas meninas buscam hoje em dia fazendo cirurgias. Quando você nasceu, sem precisar, Caterine. Observou uma quarta. Então é isso, pessoal. Vocês concordam que esses famosos eram muito mais bonitos antes desses procedimentos estéticos? E conte nos comentários sua opinião. Se inscreva no canal e avalie o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.